e essa é a hora que cancela e e daí aparece oi oi então já usa a cura com frasco então mais magia velho não rola só deixa só o da bola que é principal e a outra a bola em um outro que seja efetivo coloca isso na vida coloca esse da vida que vai subir aos poucos melhor ae pô e aí não não precisa o caminho é pra cá oi 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 valeu oi oi e aí você o posto ao seu e ele tá lutando e bora Vamos lá, bora. Ah, é? Com minhas garras? Eu tô com as garras ainda? Ah, não tô, eu tirei. Peraí, deixa eu comprar aqui. É o quê? Ah, agora você viu aí a britadeira? Ha, ha. Vou colocar a moja aí. É aqui. Aqui é o baú, né? Que isso? Ó, eles vão cair na cabeça, mas eles vão puxar, cara. Eles vão cair na cabeça, mas eles vão puxar, cara. Vamos correr. Já vou tomar o elixir aqui. Ó. É a rocha só. Você vai websp. Mas eles vão cair na cabeça. Que isso? Tem cara que você vai atender? Tem cara que você vai apertar. Tem cara que você vai atender. Tem cara que você vai atender. Não, não. Com nada. Agora, deixa eu voltar pra minha magia. Não. E aí? Vem lá. Eu tô comendo, tá quase acabando o meu efeito. Eu tô comendo, tá quase acabando. Eu tô comendo, tá quase acabando. Pode ir. Olha, de um eu tirei bastante até. O fogo desse aqui. É, mano. Realmente... É os poucos, né, velho? Cuidado, pô. Tá dando dano? Tá dando dano? Tá dando dano? Tá dando dano? Pode ir. Tá dando dano? 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 Vamos lá. 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 Olha isso. Vamos lá. 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 Duas caíram Eu tô sem vida, cara Morri Eu morri Eu vou tentar Eu vou tentar É Eu vou tentar entrar aí E colocar o O dedo Bom, pelo menos evoluímos, né, doido? Suficiente Também, ó Me lembra de colocar Pedra lá Se é tamanho cefala Pode ir, cara E aí E aí E aí Que droga, velho É Não, tranquilo Bom, bom E aí E aí Elas estão juntas E aí E aí Você vai parar de jogar Você vai tentar uma outra área Assim E aí E aí E aí